Fala, torcida aqui, Canta e Vibra! Vamos lá em um vídeo de notícias do Palmeiras, falar de negociações, o Palmeiras está fechando aí, algumas saídas, possíveis chegadas, não sabemos, ingressos aí para o jogo contra o São Paulo pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Então vamos começar aqui pelos ingressos, né? Então o Palmeiras e São Paulo se enfrentam na próxima quinta, jogo 8 da noite no Allianz Parque e o Palmeiras soltou hoje aqui as datas de início de venda dos ingressos e os valores. Então a data que o Palmeiras colocou é na próxima segunda-feira, dia 10 do 7, a partir das 10 da manhã e vai até a venda para os sócios, começa no dia 10 do 7 e vai até o dia 12 do 7, até as 10 da manhã, nesse período aí só para quem é sócio avante. A partir do dia 12, a partir das 10 horas da manhã, aí começa a venda geral. E os valores são? Os valores estão altos, os valores estão bem altos, vai de R$180 até R$360 o ingresso, aí mais caro aí para você ficar aí nos setores. Então o Gol Norte custando R$180,00, Gol Sul R$260,00, não sei porque dobra de valor assim, mas os dois são atrás do Gol, né? Mas tudo bem, né? Eu não sei de onde existir essas contas aí que os caras fazem. Central-Leste, R$330,00. Central-Oeste, R$360,00. Superior-Norte-Sul, R$220,00. Superior-Leste e Oeste, R$240,00. Lembrando aí, se você é sócio-sociador, você tem aí os descontos, então você não vai pagar o valor integral aí da entrada, né? Leila Pereira já tinha falado, uma das promessas de campanha dela, quando ela foi ser eleita, é que ele iria diminuir o valor dos ingressos para que mais pessoas pudessem assistir os jogos no Allianz Parque, não é isso que está vendo, porque você pega, por exemplo, o jogo do Campeonato Brasileiro, esses valores aqui, o Palmeiras jogou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Tudo bem que era um jogo, assim, era um jogo entre que o Palmeiras estava em segundo, aliás, o Palmeiras estava em terceiro e o Botafogo era o líder do Campeonato, mas você pegar o mesmo jogo do Campeonato Brasileiro, o mesmo valor do Campeonato Brasileiro e jogar para colocar o mesmo valor na Copa do Brasil, não faz sentido. Para mim, no Campeonato Brasileiro, você tem que ter ingressos mais baixos do que, por exemplo, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então aí a Leila, nessa parte, também vem errando. E falando agora, mudando agora de assunto, falando de negociações, o Palmeiras, nessa sexta-feira, acertou aí, fechou o negócio e acertou a saída de Bruno Tabata e Rafael Navarro para jogar para contrato de empréstimo. Os dois jogadores, né? Deixa eu ver aqui, para o problema de cada um vai. Então, o Bruno Tabata, ele vai deixar o Palmeiras e vai para o Qatar Sport Club, time do Qatar. Já o Navarro sai do Palmeiras e vai jogar o início da temporada no Estados Unidos, jogar na MLS, no Colorado Raptors. Os dois saem para o contrato de empréstimo, podendo, os clubes para os quais eles vão, podendo eles serem contratados ao final da temporada pelos valores aí, basicamente, que o Palmeiras vai pedir aí os valores que o Palmeiras gastou para trazer os dois, né? Eles vieram naquela leva de jogadores no meio do ano passado que não vingaram. Os dois aí jogaram muito pouco, marcaram poucos gols, entraram em poucas partidas, poucos titulares. O Navarro ainda, na Libertadores, ainda fez uns gols, mas nunca foi de encher os olhos do torcedor, nem do Abel, nem de ninguém. Foram contratações aí que a Leila trouxe e que não surtiram nenhum efeito, só fez, praticamente não, só deu prejuízo para o Palmeiras. O Palmeiras agora liberando os dois. Tem mais jogadores que estão saindo também, né? O Giovani saiu, se despediu aí no final de junho, que foi vendido. O goleiro, o terceiro goleiro do Palmeiras, o Vinícius Vest, também foi negociado em definitivo com o Portimoronense, de Portugal. Ele era terceiro, não vai fazer tanta falta, porque é o terceiro goleiro, mas é mais um jogador. Então o Palmeiras perdeu nessa leva aí quatro jogadores, quatro jogadores, e não trouxe ninguém, até agora, até o presente momento, não, com, não... Aliás, o Palmeiras nem se mexeu para trazer um nome que possa reforçar o Palmeiras aí, né? Na... No restante da temporada. E nós sabemos que o Palmeiras precisa sim de reforços. O Palmeiras precisa de reforços, não adianta... A gente sabe que o Abel gosta de um elenco curto. A diferença entre ter um elenco curto e você não ter nenhum reserva, assim, é diferente, né? Tem um elenco curto, isso quer dizer que você não precisa ter. Já teve época, o Palmeiras tinha 60 jogadores aí, você pode precisar, e tinha jogador, dá com pau. E... só que agora também um elenco curto também te dá uma... Te dá em alguns momentos do campeonato isso que está acontecendo agora, que o Palmeiras perdeu jogadores, às vezes por cartão, às vezes por uma suspensão, às vezes por uma lesão, e você não tem ninguém qualificado à altura daquele cara que vai entrar, aquele cara que saiu, né? para ajudar no time. Você pega, por exemplo, o Palmeiras... Quem é o reserva do Rafael Veiga? O Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem. Hoje, o Palmeiras não tem. O reserva do Dudu. De vez em quando tem o Fláculo Lopes ali, mas... são qualidades diferentes e que o Palmeiras ainda não reforçou a equipe, que a gente está falando desde o começo do ano, que precisa reforçar, que quando chegasse, quando os campeonatos, eles se entrelaçassem, que é esse momento, jogando Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato do Brasil. Brasileiro, essa conta ia chegar e essa conta está chegando. Esperamos que o Palmeiras faça um bom jogo aí contra o São Paulo e passe, mas esperamos que a diretoria faça a parte dela, que é olhar o mercado. Ninguém está pedindo o Palmeiras fazer loucuras, mas você pode olhar o mercado e trazer algum jogador ali por empréstimo, algum jogador ali que é bom, mas que está parado, algum jogador ali que, algum jogador aqui da Argentina, do Uruguai, você consegue contratar por um preço menor, que o Real vale mais e a diretoria não se mexe para fazer absolutamente nada. Bom, essas foram aí essas duas notícias que eu trouxe aí para vocês de hoje. Amanhã, jogo contra o Flamengo aqui em São Paulo e após o jogo, estarei gravando aqui um pós-jogo comentando, espero eu que o Palmeiras vença e saia desse momento ruim que o Palmeiras está vivendo. Beleza? Avante palestra. O Palmeiras está vivendo. o Palmeiras está vivendo. O Palmeiras está vivendo. O Palmeiras está vivendo. O Palmeiras está vivendo.